É o único esporte que tu entra sabendo que pode acontecer de tu sair desligado, né? Sim, exato. Tu vai jogar futebol? Não, né? Não é a tendência. Pode acontecer, né? Por isso que eu falo aqui. Cara, eu acho o MMA o esporte mais completo que existe. Não tem, não tem como... Você tem que ser... Não é você saber, você tem que ser bom em tudo. É. Entendeu? Você tem que ser bom em tudo. Você tem que fazer a parte física muito bem feita. Você tem que fazer a parte de luta, do boxe, do kickboxer, do muay thai, do karatê, da capoeira, do wrestling, da luta livre, do submisto, do jiu-jitsu. Entendeu? E a parte psicológica também, em alto rendimento, ela tem que ser... Ela tem que estar sempre em dia. Sempre em dia. Então, cara, e daí você ter consciência que você está indo para uma competição, para uma guerra, onde você pode, sim, sair desligado. Entendeu? Você descarta as hipóteses negativas do que pode acontecer. Claro que o objetivo é sempre a vitória, né? Não, tu não entra pensando nisso, né? O objetivo é você sempre fazer uma grande luta, onde você se entregue 100% e você fala, cara, não importa o resultado, eu me entreguei o máximo aqui e isso aí é o que vale. Então, essa sensação é melhor. Essa sensação é melhor. Mas o risco de tudo acontecer, né? Por exemplo, como o Anderson Silva, cara, quebrar a canela e daí um tempo depois o cara que quebrou a canela, que quebrou a canela também. Quebrou também, né? É muito relativo as coisas e é tudo inevitável, é evitável, mas tudo inevitável. É inevitável por quê? Você não precisa entrar. Você não é obrigado a entrar. Aquele incidente do Anderson foi um dos mais ilustrativos que a gente teve, até porque ele me parecia um cara que raramente se machucava, né? Pelo menos, visivelmente, ele era um cara que até pouco sangrava, né? Terminava sempre as lutas com a cara limpa, assim. Aquela luta contra o Charles Soney foi... Aí ele quebrou a perna daquele jeito horrível, né? Que é terrível de ver aquela cena. Inclusive, eu tava lendo esses dias aí, Lizio, que... Quem quebrou a perna recentemente também foi o McGregor, né? O McGregor, é. Foi ali pra cima do tornozelo um pouquinho, né? Isso, é. Mas eu tava lendo ali algumas pessoas que comentam muito sobre UFC e MMA, falando que tá acontecendo uma espécie de vista grossa em relação à recuperação dele, né? No sentido de que ele não tá sendo testado em termos de doping, né? É, pelo que eu entendi, ele pediu pra se retirar, né? Acho que justamente pra fazer já os... Mas é diferente de eu pedir pra me retirar pra fazer um negócio desse, né? Provavelmente eu não voltaria mais pro evento, né? Pois é. Então, são coisas e coisas. É, o McGregor tem muita mídia ao redor dele, né? Muita, muita, muita. Ele consegue voltar ou consegue criar um evento que vai render muito dinheiro pra ele. É. Do nada, assim. Na base do marketing. E mesmo ele não apresentando bons resultados, né? Porque é como se a coisa não tivesse muito em relação à vitória dele, mas no que ele fala. É, podemos ficar bravo com ele. Ele é polêmico. Podemos ficar bravo com ele, porque ele fala o que ele diz, mas ele foi o principal, se não o único, atleta a divulgar o MMA moderno de uma forma... Isso é verdade, né? Ele deu visibilidade. Deu muita visibilidade. Uma avalanche ali de informação e do que é o esporte. Então, a gente tem que agradecer muito o cara, de qualquer forma. Isso é verdade. E o cara é um baita lutador, né? Demais, demais. Ele foi um cara que realmente, o que ele falava, ele chegava na luta e fazia, né? E fazia, né? E mesmo sabendo das limitações dele, né? Ele é um cara muito bom em tudo. Porém, na parte competitiva, a gente sabe qual que era o defeito dele ali, né? Aquela luta contra o Khabib ali, a gente sabia muito bem que ele não é um cara que não se compara com o Khabib na parte de grappling, queda, né? Então, mas é um cara que é muito perigoso todo o tempo. Se ele achar um momento, ele vai buscar pra finalizar a luta. E todo esse jogo psicológico que ele faz, mexe muito, né? Que, acredito eu, foi onde o... Brasileiro? É, o Aldo caiu, né? O Aldo, José Aldo. O McGregor, ele tem algo que a gente lembra muito do Mohamed Ali, né? Ele ganhava as lutas antes de lutar, né? Então, ele mexia com o cara já há muito tempo antes. O cara já vinha derrotado pra luta, né? Ou pelo menos com uma porcentagem de força. Ele não vinha tão nervoso que queria acabar a luta logo. E aí se complicava, né? Ele era um mestre em absorver golpes. Demais, é. E ali eu acho que o Aldo, ele só teve a infelicidade, né? De entrar nesse nervosismo e querer acabar com a luta. Porque se você ver o golpe, os dois golpes pegaram, né? Pô, e o McGregor deu uma bambeada ali. Deu, deu uma pancada. Pegou os dois cruzados, pegaram, né? Tanto o McGregor, que acabou com a luta, e o do Aldo também. Então, assim, se o Aldo, ele joga naquele conceito que ele sempre faz, que é ser calculista ali, cara, não tinha, pô. Não ia ter. Mas, infelizmente, né, cara? Luta é luta. É o único esporte que não adianta você apostar no vencedor, que sempre vai dar uma zica. É o único esporte que não adianta você apostar no vencedor. É o único esporte que não adianta você apostar no vencedor. É o único esporte que não adianta você apostar no vencedor jusqu'o collective. É o único esporte que não adianta você apostar no vencedor.